Depois de quase dois anos de contratos emergenciais, Arassatuba pode ter uma nova empresa de ônibus em breve. A Prefeitura publicou hoje o aviso de licitação que vai escolher uma nova prestadora de serviço. Quem depende do transporte público não vê a hora de que isso aconteça, afinal, a lista de reclamações sobre a qualidade desse serviço é grande por aqui. Quando a gente pergunta para os passageiros sobre o serviço prestado pela Transportes Urbanos Arassatuba, as inúmeras insatisfações já estão na ponta da língua. Quando quebra no caminho, direto, nem hoje mesmo, fiquemos uns 40 minutos lá para quebrado na estrada. A gente pega a coletiva, eles colocam aqueles pequenos que estão super cheios, tem lugar para a pessoa sentar, idosos ficam em pé, entendeu? Mulher com crianças. Atua é a única empresa responsável pelo transporte público em Arassatuba e oferece o serviço há mais de 40 anos na cidade. Por isso, sem concorrência, o usuário paga R$ 3,40 pela tarifa de transporte. Neide depende de quatro coletivos por dia e gasta boa parte do salário com um serviço que não tem agradado. No final de semana só põe micro-ônibus, que fica apertado, que vem bastante gente de lá para cá, né? E é um carro só. Está pagando, né? Está pagando, tem que melhorar, né? Nossa equipe já mostrou que muitos veículos estão sucateados. Um deles chegou a trafegar pelas ruas com vidro e velocímetro quebrados. Hoje foi acesa uma luz no fim do túnel para tantos problemas. A prefeitura de Arassatuba publicou o edital de concorrência pública para contratar uma nova empresa. A vencedora vai ser apresentada no dia 16 de agosto. É que o contrato com Atua já venceu faz tempo, que a empresa só continua operando por meio de contratos emergenciais. O edital prevê que a nova prestadora do serviço vai ser escolhida se apresentar preço mínimo para administrar o transporte público. E dentro desse pacote, existem várias outras determinações feitas pela prefeitura. Uma das principais preocupações é em relação à idade da frota da empresa que vai ser contratada. Este ônibus da Atua, por exemplo, foi fabricado em 2002. E hoje, 15 anos depois, ainda transporta passageiros. A empresa vencedora da licitação precisa ter uma frota com no máximo 6 anos de uso e também ar-condicionado, Wi-Fi, sistema de monitoramento por GPS, que permita ao passageiro acompanhar o trajeto em tempo real por um aplicativo de celular e ampliação de número de paradas para que os usuários não andem a pé mais do que 450 metros. O contrato entre a prefeitura e a empresa vencedora da licitação deve durar 10 anos, podendo ser prorrogado. A população só espera que o serviço oferecido não tenha os mesmos problemas que o transporte público atual. Tem que melhorar para nós, para todo mundo, né? Porque assim não dá para continuar. Com certeza, né? Demorou. Já tem muito tempo aí que esse pessoal que usa o serviço vem sofrendo, né? Com a falta de qualidade mesmo. Até, digamos, descaso, né? Porque a pessoa está lá, está usando, todo dia, paga. E aí o que que tem? Todos aqueles problemas que a gente mostrou, né? Bom, as empresas interessadas em assumir o transporte público de Arasatuba tem até o dia 16 de agosto para entregar as propostas.